Essa equipe estava na quadra 407 Sul, uma máquina chegou ao local para dar continuidade nos serviços. Mas segundo um dos funcionários, a manilha não pôde ser colocada no local devido a um erro técnico. De acordo com esta moradora, o sonho do asfalto já vem desde quando a quadra foi implantada. Porém agora, eles estão alegres com a possibilidade das quadras receberem o asfalto e outros serviços de saneamento. Mas o problema é que a demora na conclusão dos serviços está causando transtornos para a comunidade. Eles começaram assim, demorou demais, começa a obra e parece que a empresa tem pouco funcionário, pouco equipamento. E aí eles fazem um pouquinho aqui, aí passa para outra alameda, outra QI e aí vai deixando os buracos abertos. E aí quando chove, vira aquele lã marçal, os moradores não podem estacionar seu carro na garagem, tem que deixar debaixo das árvores. E a gente vê que está aqui, se chover, isso aqui, essa terra todinha vai entupir as manilhas. E outro problema que parece que a gente não vê é a questão de uma sinalização, mostrando que essas vales, esses buracos estão abertos. É, também, tem esse problema também, que eles não sinalizam e aí às vezes quem vem de fora, não conhece a quadra, pode causar até um acidente. E quem mora do outro lado, como é que faz para chegar lá? Tendo em vista que o buraco aqui, essa cratera continua aberta. O que mora do outro lado, ele tem que fazer uma volta na quadra inteira para poder chegar, ou então tem que deixar o carro aqui para poder passar para lá. Os dias de chuva, como eram que foram aqui? Ah, o dia de chuva aqui foi meio difícil, porque era muita lama, a pedra não tinha nem como sair, porque senão não tinha como, era só mesmo de carro. E a preocupação dos moradores é nas próximas chuvas, né? Se esses buracos não forem solucionados, o entupimento deles. Isso, aí se, por exemplo, entupia, a gente não sabe nem como que eles vão fazer para solucionar essa questão, né? As obras fazem parte dos projetos de asfaltamento, macro e micro drenagem de três quadras. E estão incluídos em um projeto que está sendo executado pelo governo federal, em parceria com o governo do estado, através do programa Saneamento para Todos. Os recursos são oriundos à Caixa Econômica Federal e somam mais de 15 milhões e 500 mil reais. A Agência de Máquinas e Transportes, a AG Trans, diz que as obras estão dentro do cronograma de execução e que irá entrar em contato com a empresa responsável pelos serviços para saber se há algum problema de atraso. De acordo com as informações contidas nesta placa, a previsão para a conclusão dos serviços é de um ano. Olha, aí a nossa equipe continuou também entrando em contato com a AG Trans, né? Para saber em relação aí o atraso nessas obras. Como nós mostramos na reportagem, alguns operários estavam lá efetuando os serviços, mas os moradores disseram que não é todo dia que eles estão lá trabalhando, não.